As andorinhas voltaram E eu também voltei Rosar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm É procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Vou dizer felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Rosar no velho ninho E um dia que deixei Só vocês agora Nós somos E um dia que deixei E um dia que deixei E um dia que deixei As vezes volta Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão 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 Obrigado.